Oi povo, eu me chamo Oliver. Gente, Camilo lançou um novo videoclipe, o nome da música se chama Pegal e eu estou bem curioso para ver esse videoclipe, não escutei a música, não ouvi o clipe, então será tudo inédito. A capa aqui tá muito engraçada pelo que eu tô vendo. Gente, parece que ele tá segurando um bebê. Eu lembro que teve um clipe que eu fiz dele, que eu reagi, que ele, que a esposa dele, a Evaluna, estava esperando o bebê. Então acho que já deve ter nascido e acredito que seja uma música com a criança, né? Vamos lá conferir se é isso mesmo, gente. Eu peço vocês, tá aí deixando o like de vocês, ok, pra fortalecer o canal. E você que não é inscrito, eu convido você, se gostar do meu conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Gente, vamos conferir esse novo clipe e a nova música do Camilo, Pegal. Bora lá! Gente, eu não acredito! É isso mesmo! Ai, que lindo! Gente, esse bigode dele é muito engraçado. Olha, Camilo! Gente, o Camilo deve ser muito divertido, né? Pelos vídeos. Olha, até dancinha, viu? Olha, muito dono de casa. Olha, muito dono de casa. Gente, ele é muito fofo, né? Olha! Não era um bebê, gente. Acho que era a roupa da esposa dele que ele tava usando. Olha, todo estiloso. Gente, eu curti o som, ó. Gostei. Olha, sem medo de ser feliz, viu, Camilo? Gente, ele é muito simples, divertido. Amei. Olha, gente, o clipe tá muito simples, mas tá muito divertido ao mesmo tempo. Eita, fralda! Gente, é um bebê mesmo. Gente, que música boa, eu gostei. Olha! Ai, meu Deus! Olha, gente, que fofo! O clipe tá muito fofo, o Camilo também é muito fofo. Nossa, o clipe tá muito simples, mas ele trouxe muita diversão. Eu curti o som dele. A música também tem uma vibe muito boa, bem dançante. Clipe bem caseiro, mas muito divertido, gente. E o Camilo trouxe tudo pra esse clipe, né? A família toda é artista, né, gente? Até o bebê tá aparecendo no clipe. Nossa, amei, gente. A vibe tá muito boa desse clipe. E muito amor, muita simplicidade, ele trouxe pro clipe, gente. Amei. Galera, deixa o like de vocês pra fortalecer o canal. E eu convido você que não é inscrito no canal a se inscrever e ativar o sininho, se você gostar dos meus vídeos. E, gente, deixa nos comentários o que é que vocês estão achando. O que é que vocês acharam desse clipe do Camilo? Legal. Até o próximo vídeo, minha gente. Tchau, tchau.